Meu, você vai pagar 100... Qualquer sala que você entrar com o cartão do Banco Inter, você vai pagar 170 reais. Cara, cai fora. Não vale a pena você pagar isso daqui pro Banco Inter. Não vale a pena você ter um cartão e usufruir pouco desse benefício e quando for usar, tem que pagar por isso. Tudo isso, tudo isso, gente, só porque o Inter quer conferir se o cara está entrando em sala VIP. Ele tá viajando, ele não tá olhando o e-mail, ele quer curtir as férias. Aí o Inter manda uma passagem pra ele, uma mensagem, que em 24 horas ele tem que mandar o espelho da passagem. O cara tá viajando, tá curtindo férias. Aí o cara tem que mandar pra ele um comprovante que tá viajando? Vou mostrar pra vocês o Banco Inter, que ele deu agora de nota. Triste, viu? O membro do canal recebeu essa informação aqui agora? Muito horrível, tá? Olha pro Inter deu o cliente do canal. Verificamos que você não enviou as informações necessárias para continuar com o acesso gratuito à sala VIP em aeroportos. Por isso, em seu próximo acesso, será cobrado uma taxa de 32 dólares. Você pode conferir o regulamento de sala VIP para maiores informações. Abraços da equipe do Banco Inter. Ou seja, esse cliente do canal aqui já era. Meu, você vai pagar... Qualquer sala que você entrar com o cartão do Banco Inter, você vai pagar R$ 170. Cara, cai fora. A única forma de vocês darem um troco pro banco é cancelando o cartão. Dando um downgrade ao cartão. Porque, meu amigo, nós estamos brigando aqui por vocês, pra que vocês não pagam, não paguem tarifa bancária, que vocês não paguem acesso à sala VIP de graça. Nós temos vários cartões. Não vale a pena você pagar isso daqui pro Banco Inter. Não vale a pena você ter um cartão e usufruir pouco desse benefício. E quando for usar, tem que pagar por isso. Tudo isso, tudo isso, gente. Só porque o Inter quer conferir se o cara está entrando em sala VIP. O Banco Inter, ele está querendo descobrir se a pessoa realmente está viajando. Não sei se vocês sabem, aqui em Guarulhos tem uma sala VIP chamada Plaza Premium Lounge. Ela é antes do embarque. Só que ela não aceita cartão do Lounge aqui. Ela só aceita o Dragon Pass. Só que lá em Brasília e lá em Curitiba, Recife, por exemplo, Florianópolis, Curitiba, você pode usar antes do embarque. No Rio de Janeiro. Então o cara, simplesmente, o banco quer que ele envie um comprovante da passagem aérea 24 horas depois que ele embarcou. Se ele não mandar, o Banco Inter já deu aqui a nota pra três membros do canal. Hoje foram três membros do canal que receberam essa informação. Três membros informando que vão pagar 32 dólares caso acesse a sala VIP a partir de agora. Ou seja, esse membro do canal aqui, se ele passar o cartão do Banco Inter no Lounge aqui, ele vai pagar 32 dólares. Aí, meus amigos, vocês imaginam ele estando com a família e ele passa um, paga, achando que o dele é de graça, aí ele paga um pra esposa entrar com ele, ele vai pagar, literalmente, 32 dólares vezes 2. Então, assim, eu acho isso uma vergonha. Eu acho, Márcio, que nós no dia a dia já estamos tão cansados de estresse, de problemas, que você imagina, o cara tá viajando, ele tá, por exemplo, o Rodrigo Mesquita tá hoje, ele tá no Catar. O Mesquita já pensou, ele usou o cartão do Inter e ele tá viajando. Ele tá viajando e ele não tá olhando o e-mail, ele quer curtir as férias. Aí o Inter manda uma passagem pra ele, uma mensagem que em 24 horas ele tem que mandar o espelho da passagem. O cara tá viajando, tá curtindo férias. Aí o cara tem que mandar pra ele um comprovante que tá viajando? E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente pra vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos pra vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. Cara, eu não concordo com isso. Desculpa. Eu sei que tem opiniões divergentes aí, diferentes e tal. Eu não concordo. Eu não concordo com isso. Porque, gente, eu tava falando com um membro hoje assim, esse assunto. Nós usamos o cartão do banco pra fazer compras. Eu, pelo menos, eu uso no shopping do Inter. Você dá lucro pros caras. Você não usa a conta como principal, como ninguém usa. Mas você tá usando o cartão do banco. Aí, na hora de você levar um benefício por ter um cartão do banco, o banco te cobra 32 dólares, porque você não enviou a passagem aérea. Tá, mas quem é que fez isso? Quem é que fez essa malandragem toda? Foi o próprio Banco Inter. O Inter, que inchou a carteira de clientes do Inter, do Gourmet, fatura quitada, promoção de pontos, pra trazer cartão Black, a revelia. E agora eles não conseguem pagar a mensalidade 32 dólares que os clientes estão usando. Coloca uma regra dessa. Eu acho absurdo isso daí. Não concordo com o Inter. Acho essa notificação pro cliente aqui, foi uma ameaça que ele deu e cumpriu a ameaça. Ou você me manda em 24 horas ou eu cancelo o seu acesso. Tá aqui, ó. Então, eu realmente não... Como falei pra vocês, eu nunca usei o cartão do Inter. Eu nunca usei. Eu vou usar agora, essa semana, pra fazer esse teste. Mas eu tenho até medo de fazer isso. E o Banco descontado de mim depois, eu tenho até medo de fazer. Eu não preciso fazer isso. Mas eu vou fazer isso pra gente poder ver como que é a sensação de usar o cartão do Inter na sala Vibre. Eu nunca usei. Eu quero passar pra vocês o meu sentimento referente a isso. Mas de cara já estamos vendo aqui, ó. Se você não mandar a passagem, ele cancela seu acesso. Tá? Então, fica atento aí pra vocês ficarem cientes de frente a esse assunto do Banco Inter. Tá bom? Maravilha? Show de bola! E aí E aí E aí E aí E aí E aí